Salve, salve meus amigos tricolores, minhas amigas, você que é também torcedor de outros clubes Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Jonathan, mais uma vez aqui para te deixar super bem informado Sobre as últimas notícias do São Paulo Eu já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar também aquele likezão Porque fortalece demais o canal Não simplesmente assista, mas vamos ajudar o canal a crescer, a valorizar o trampo do canal Então conto com vocês, vamos aqui fazer um pré-jogo de Flamengo e São Paulo É o jogo decisivo da Copa do Brasil E tem novidades aí para a final da Copa Sul-Americana que vou te contar no vídeo de hoje Mas antes, aquela rápida intro Esse é o nosso canal Futebol SPFC O nosso espaço para falarmos do São Paulo, de torcedor para torcedor E você é muito bem-vindo, fico muito grato em ter você aqui, ter a sua participação Por isso, fique sempre à vontade para deixar as suas opiniões aí no espaço abaixo Os comentários, beleza? E bora começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo Fazendo aí um pré-jogo de Flamengo e São Paulo Partida de volta da semifinal da Copa do Brasil Hoje às nove e meia da noite no Maracanã Flamengo que venceu a partida de ida no Morumbi por 3x1 E aí agora tem essa grande vantagem E o São Paulo tem a dura, árdua missão de reverter esse placar aí E fazer pelo menos uma diferença de dois gols Para levar a decisão para os pênaltis Ou se quiser passar direto para a final Fazer aí uma diferença de três gols em cima do Flamengo no Maracanã Difícil, hein? Mas e aí? Você está confiante na classificação do São Paulo Para mais uma final? A final da Copa do Brasil? Já participa do vídeo deixando aí a sua opinião nos comentários E para esse jogo o São Paulo terá pelo menos duas mudanças importantes Em relação àquele time que o São Paulo se classificou para a final da Copa Sul-Americana Que são o Gabriel Neves, obviamente que está fora aí porque lesionou o joelho E também o goleiro Felipe Alves, que já atuou pelo Juventude na Copa do Brasil Portanto não pode mais atuar pelo São Paulo na competição E sendo assim, rapaziada, o goleiro do São Paulo para hoje à noite Para pegar aí o Flamengo Será o Jandrei E é a chance da redenção do Jandrei É a chance dele se redimir Ele que vinha em uma boa sequência Mas após a lesão nas costas Ele voltou muito mal, voltou muito inseguro, muito instável E dos oito chutes que o Jandrei sofreu O São Paulo sofreu sete gols Então uma marca, um número muito ruim E esperamos que hoje o Jandrei volte a fazer uma boa atuação Com a camisa do São Paulo E faça a diferença nesse jogo Porque será muito importante Passará muito pela condição do Jandrei Uma classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil Além das ausências do Gabriel Neves lesionado E do Felipe Alves Que já atuou pelo Juventude Também não podem atuar hoje contra o Flamengo O Marcos Guilherme Que já atuou pelo Santos E também o Nahuel Bustos E o Nahuel Ferraresi Que chegaram Mas não houve tempo hábil Para o São Paulo inscrevê-los na Copa do Brasil E eles também não poderão defender o São Paulo hoje à noite Sendo assim, uma provável escalação do São Paulo Deve ter o Jandrei O Igor Vinícius A dupla Diego Costa e Léo E pela esquerda o Reinaldo O primeiro volante aí O Pablo Maia No meio campo O Rodrigo Nestor O Patrick E o Alisson É uma repetição daquele meio campo Do jogo contra o Atlético Goianiense Pela Copa Sul-Americana E a mesma dupla de ataque Luciano e Caleri O Sene Basicamente Ele deve Não é uma garantia Mas ele deve repetir Esse mesmo time aí Que eliminou o Atlético Goianiense Porém com essas mudanças Gabriel Neves e Felipe Alves Que não poderão atuar hoje Também temos que ressaltar Não temos a certeza Se ele vai entrar aí com a linha de quatro Ou com os três zagueiros Porque como eu falei na live É muito difícil você entrar Para marcar essa dupla Pedro e Gabigol Sem um zagueiro de sobra Então eu ainda tenho minhas dúvidas Se o Sene não vai mandar a campo Hoje à noite aí Uma linha com três zagueiros Segura aí Porque já já Tem novidades Sobre a final Da Copa Sul-Americana Olho na arbitragem Apitas Flamengo e São Paulo Hoje à noite O árbitro Wilton Pereira Sampaio É um árbitro duvidoso aí É o inimigo do futebol Não gosto Não gosto Por sinal né É o mesmo árbitro Que praticamente Eliminou o Fortaleza Da Copa do Brasil Contra o Fluminense do Maracanã Então Não é de confiança Assistente um Bruno Rafael Pires Assistente dois É o Bruno Bosquilha E no VAR Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro Os ingressos Para a torcida do São Paulo Ainda podem ser comprados Até hoje Às 14 horas Aí da tarde No seguinte site O site É o Visitantesfla.eleventickets.com Então O torcedor do São Paulo Que quiser Ir assistir o jogo Do São Paulo Contra o Flamengo No Maracanã Pode comprar Seu ingresso Até as duas Da tarde De hoje E é aquilo né Rapaziada É difícil reverter É A missão É árdua É difícil É complicada É Mas Enquanto houver chances Vamos acreditar Futebol É mágico Por isso Não tem lógica Não tem justiça Nem sempre O melhor Vence O 11 contra 11 É dentro de campo Quem tiver mais inspirado Quem tiver mais ligado Vai vencer Quem for mais preciso Vai vencer Por isso Vamos acreditar No São Paulo Até o último minuto Vamos apoiar Vamos acreditar Sempre Mas eu queria saber Como estão aí As suas expectativas Para Flamengo e São Paulo O seu placar O seu palpite É Já participa do vídeo Deixando a sua opinião Nos comentários E não se esqueçam Por favor De deixar o like No vídeo Porque é muito importante E um recado importante Assim que o Wilton Pereira Sampaio Apitar o final do jogo Nós entramos ao vivo Aqui com a nossa live De pós-jogo Flamengo Versus São Paulo Pela Copa do Brasil E esperamos que cometemos Uma classificação Do São Paulo Para a final Da Copa do Brasil E se a missão Do São Paulo Contra o Flamengo Ela é difícil Vamos aqui falar De uma final Em que o São Paulo Já está lá Que é a final Da Copa Sul-Americana Onde o São Paulo Vai enfrentar Na final Dia 1º de outubro Às 5 da tarde O Independiente Del Valle Do Equador As vendas De ingressos Para o torcedor Do São Paulo Já estão À venda Que é o Cat 3 Que é o setor Amarelo Sul O valor do ingresso Para a torcida Do São Paulo São 57 dólares Mais ou menos 292 reais Foram disponibilizados Para a torcida Do São Paulo 14 mil ingressos E para a torcida Do Del Valle Também 14 mil ingressos Inclusive O Del Valle Já disse Que não Não precisará Desse número Todo de ingressos Porque o Del Valle Não é um clube Tão popular No Equador Então assim É bem provável Que o ambiente Do estádio Mário Campes Em Córdoba Ele esteja Muito favorável Ao São Paulo É bem provável Que tenhamos Um número De torcedor Do São Paulo Muito maior Do que torcedores Do Independiente Do Del Valle Justamente Porque o São Paulo Tem aí A terceira Maior torcida Do Brasil Enquanto o Del Valle Não é um clube Tão popular No Equador Os ingressos Para a torcida Do São Paulo Estão sendo vendidos No site Sudamericana . Eleventickets.com Os ingressos Para a torcida Para o setor Geral Estão custando 130 dólares Aproximadamente R$ 665 E também Estão A venda Para você Que não quer Assistir O jogo Nesse setor Que é o setor Amarelo Sul Que é o setor Atrás do gol Queira sentar Nesse setor Mais Centralizado No campo Você tem Essa opção De ir Na torcida Geral Que é um Ingresso Comercializado Pela própria Comebol Pelo valor De 130 dólares Que você também Terá uma visão Melhor do gramado E tem novidade Para a final Da Copa Sul Americana De acordo Com o site Notícias Da TV A final Da Copa Sul Americana Terá transmissão Da ESPN Na TV fechada E do SBT Na TV aberta Porque todos sabem Que a Copa Sul Americana Só vem sendo Transmitida Pela própria Comebol TV E para quem É assinante Então a novidade É essa TV fechada ESPN TV aberta SBT Além da própria Comebol TV Que vai abrir O sinal Para todos Os assinantes Das TVs A cabo Que possuem O pacote Comebol TV Por exemplo Assinantes da Claro E da Sky E da NET Poderão Assistir O jogo Entre São Paulo Independiente Del Valle Mesmo sem serem Assinantes Da própria Comebol TV Então assim É a questão Vai ser muito boa Porque Esse interesse Todo Veio após A classificação Do São Paulo Para a final Porque o apelo É o número De torcedor Será muito grande E certamente Que teremos Boas Bons índices De audiência E por isso Houve aí Esse interesse De ESPN E também De SBT Houve inclusive O interesse Da Globo Também Porém O SBT Conseguiu levar Aí a disputa De acordo Com o site Notícias Da TV Uma informação Extra Aqui Havia uma expectativa De que o São Paulo Fosse colocar Telões No Morumbi Para o dia Primeiro de outubro Mas ficou decidido Que o São Paulo Não fará nada No Morumbi No dia Da decisão Da Copa Sul-Americana Isso porque No dia posterior Teremos A eleição Aí no Brasil E de acordo Com a lei De um certo Dia Já Do sábado É proibido A venda De bebidas Alcoólicas Então A direita De São Paulo Para evitar Problemas Com a questão Da legislação Das leis Preferiu Não fazer Nada No Morumbi Porque Certamente Que se o São Paulo Deus queira Conquiste A Sul-Americana Essa festa Ela Ultrapassaria A noite Madrugada Dentro E Acarretaria Com certeza Problemas Ao clube E problemas É tudo Que nós Não queremos Nesse momento Mas deixe Aí a sua opinião E você Vai à Córdoba Já comprou O seu ingresso Suas expectativas Para essa final Deixe aí A sua opinião Beleza Mais uma vez Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe o seu like Para fortalecer O vídeo Não se esqueçam Depois do jogo Live Pós-jogo Flamengo E São Paulo E vamos torcer Para que seja Uma classificação Do São Paulo Rumo A uma conquista Inédita De uma Copa Do Brasil Beleza Então é isso aí Tamo junto A nós E aqui você já sabe Que é Vamos São Paulo Sempre De uma Copa